O que essa pesquisa mostrou, Anderson? A pesquisa, ela traz que 77% dos consumidores vão fazer compra agora para o Dia das Mães, né? O número está bem próximo dos números de 2019, antes da pandemia, que em 2020 agora, em média, 68% foram às compras. Então, está melhor do que ano passado, está bem próximo a 2019. Você perguntou a respeito dos presentes, os presentes realmente são roupas, acessórios, calçados, perfume, que o pessoal está mais de olho aí para poder comprar. A gente acredita, muitas pessoas observam, que a lógica é que na pandemia as pessoas estão com o poder de compra menor. Mas é engraçado que na Páscoa eu percebi, Anderson, quando eu fui comprar um ovo de Páscoa para o meu filho, que eu cheguei e não tinha mais nada. O que acontece? Como é que a gente faz a leitura do consumidor numa época dessa de pandemia, que é diferente para todos nós, mas a Páscoa mostrou isso. Será que agora, no Dia das Mães, também vai ser assim? Vai ser assim. O consumidor, às vezes ele fica ali meio receoso de fazer certa compra, não gastar aquele dinheiro, mas na hora que vai o apelo emocional, igual na Páscoa, como você citou, temos as crianças ali que querem um chocolate, querem um ovo de chocolate, então acaba querendo agradar os filhos que estão aí presos dentro de casa. No Dia das Mães vai ser a mesma coisa. Os consumidores querem ali agradar as mães devido ao distanciamento, às vezes não estão vendo suas mães, então querem fazer uma compra. Mesmo estando um pouco apertado o seu orçamento, eles vão investir e vão fazer compra sim. O ticket médio tem em torno de R$197,00 que eles vão comprar. Dentro dessa pesquisa aí com os resultados que vocês escolheram, dá para a gente trazer alguma dica aí para quem está assistindo a gente como consumidor? O consumidor fazer pesquisa. Grande parte do consumidor, achei bastante interessante esse número, mais de 60% pretende ir fisicamente às lojas. Como você citou, as lojas estão abertas, né? Então o consumidor quer ir até a loja, passear, fazer compra, claro que sempre com cuidado devido ao distanciamento social, à Covid, né? Então fazer pesquisas antes de comprar e definir antes o que ele pretende comprar ali para poder não pegar ali pelo emocional e às vezes comprar por impulso. Pesquisar em sites, também em panfletos, redes sociais, né? Ver a reputação da loja, os melhores presentes, o frete grátis caso ele for comprar por meio digital. Então tem algumas dicas que ele pode fazer para poder economizar um pouco mais e não apertar tanto o seu orçamento.